Olá, amiguinho e amiguinha da internet, tudo bem com você? Hoje a gente vai resolver uma questão de geometria espacial sobre cilindros, essa questão que tá aparecendo pra você, que fala que em uma indústria, dois recipientes cilíndricos são usados para o transporte de líquidos. O primeiro cilindro tem 3 metros de altura e 1 metro de raio da base, o segundo cilindro tem 1 metro de altura e 3 metros de raio da base, use pi igual a 3,1, aí no item A ele quer saber qual é a diferença de volume em litros entre os dois recipientes, volta pra cá, e aí eu desenho aqui os dois cilindros, os dois cilindros aqui, esse aqui é maior, mais comprido, esse aqui é menor, mais baixinho, só que esse aqui é mais fininho e esse aqui é mais grossão. Esse aqui ele tem 3 metros de altura e 1 metro de raio da base, esse aqui ele tem 1 metro de altura e 3 metros de raio da base, aí no item A ele quer saber qual é a diferença de volume entre eles, aí você poderia pensar que como um deles tem altura 3, raio 1, e o outro tem altura 1, raio 3, 3, 1, 1, 3, é 1, 3, 3, 1, mesma coisa, a ordem dos fatores não tem o produto, vai dar a mesma coisa, eles cabem a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de bagulho dentro dos dois, eles tem o mesmo volume, isso está errado, por que isso está errado? Porque a fórmula do volume, você lembra qual é a fórmula do volume de um cilindro? A fórmula do volume do cilindro é a área da base vezes a altura, e aí você lembra que a base de um cilindro é um círculo, qual é a fórmula da área do círculo? Qual vai ser a fórmula da área da base? É 2PR ou PR quadrado? É PR quadrado, né? A área de um círculo é PR quadrado, então vai ficar a área da base vezes a altura, a área da base é um círculo, vai ficar PR quadrado, que é a área da base, vezes a altura, PR quadrado, vezes a altura, e aí você já pode perceber nessa fórmula aqui, fórmula do volume do cilindro, que o raio está elevado ao quadrado o raio está elevado ao quadrado significa que o raio importa mais do que a altura o raio tem uma contribuição quadrática então você não pode falar que a 3, 1, 1, 3 vai se cancelar porque o raio tem mais importância do que a altura então vai ter uma certa diferença aqui você deve até estar prevendo que esse cilindro aqui que está ganhando o raio ele vai ter um volume maior porque o raio tem uma contribuição quadrática o raio importa mais, esse cara que tem mais raio vai caber mais mas vamos calcular para você ver aí na sua cara quanto volume cabe nos dois vamos começar aqui, o volume VA eu chamei esse cilindro de A e esse de B vamos começar aqui, o VA, eu já vou trocar os números, ele falou para você usar o π como 3,1 3,1, o raio desse aqui que é o cilindro A, o raio dele é 1, vai ficar 1 ao quadrado, PR quadrado vezes a altura dele, quanto que a altura dele? A altura dele é 3 vamos fazer essa conta, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 3,1, isso aqui vai dar o que? 3 vezes 3,1 vai dar 9,3 9,3, como está tudo em metros, esse volume vai sair em metros cúbicos, que é a unidade de volume agora vamos calcular o volume do cilindro B, que é esse ali, vamos fazer essa mesma forma o π é 3,1, o raio dele agora é 3, o raio dele é 3, 3 ao quadrado e a altura dele é quanto que é? É 1 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 1 é 9 e 9 vezes 3,1, 9 vezes 3,1 vai dar 27,9 27,9, como o volume aqui, a gente está brincando tudo em metros o volume também vai sair em metros cúbicos repare que nesse cara aqui, cabe 27,9, enquanto naquele ali cabe 9,3 então nesse cara cabe muito mais, justamente porque ele está ganhando no raio ele está ganhando no raio, e o raio aqui tem uma contribuição quadrática o raio importa mais só que a pergunta qual que foi? a pergunta foi, eu vou chamar aqui de ΔV, é a variação do volume qual a diferença de volume? Vamos fazer o volumão menos voluminho o volume desse aqui menos o volume daquele ali vamos fazer de cabeça, vai ficar 27,9 27,9 menos 9,3 é o volumão menos voluminho isso aqui vai dar o que? 27,9 menos 9,3 vai dar 18,6 18,6 e como a gente está fazendo o volume em metro cúbico aqui vai ser também metro cúbico então a pergunta denunciada é quanto que é a diferença de volume em litros e aí eu preciso que você lembre que 1 metro cúbico é a mesma coisa que mil litros em 1 metro cúbico cabem mil litros então se aqui deu 18,6 metros cúbicos para eu passar aqui para litros eu vou multiplicar por mil 1 metro cúbico é a mesma coisa que mil litros então 18,6 metros cúbicos multiplica por mil vai dar 18.600 litros essa diferença aí em litros lembra, decora para mim que 1 metro cúbico é a mesma coisa que mil litros também é legal você saber que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico que 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico o mais importante aqui foi usado que 1 metro cúbico 1 metro cúbico é a mesma coisa que mil litros multipliquei por mil cabe 18.600 18.600 litros a mais nesse cara aqui quem diria, pois é 18.600 litros cabem a mais nesse cara aqui comparado com esse aqui aí no item B, volta para nós, qual que é o item B? deseja se pintar totalmente a superfície lateral dos dois recipientes em qual deles será utilizada a maior quantidade de tinta? aí sim vai dar a maior quantidade de tinta porque ele quer a área da superfície lateral e aí eu preciso que você lembre que quando você tem um cilindro e você abre a superfície, pega um rolo de papel higiênico joga ele ali, você pega, você abre vai dar um retângulo aí a área desse retângulo é base vezes altura a base é um catupiry de pizza você pode pegar aqui, pega isso aqui recorta, abre, vai dar um retângulo sendo que a base desse retângulo é um catupiry de pizza é um 2πr então a área da superfície lateral do cilindro que é o que ele está perguntando aí nesse item B a área da superfície lateral qual que vai ser a fórmula da área da superfície lateral? você pode tanto decorar quanto entender acho mais legal você entender SL, a área da superfície lateral é o base vezes altura, você abre um cilindro e dá um retângulo você vai ter base vezes altura sendo que a base é um catupiry de pizza a base é um 2πr 2πr, base vezes altura 2πr vezes altura e aqui como você está com o raio e altura os dois elevados ao primeiro grau os dois elevados a um não tem aqui o raio ao quadrado tanto o raio quanto a altura tem a mesma contribuição não vai ter um cilindro que tem mais um cilindro que tem menos então você já poderia parar por aí e falar que os dois vão ter a mesma área lateral a mesma área, eles têm diferentes volumes mas a área da superfície lateral vai ser igual porque nessa fórmula da área da superfície lateral o raio e a altura estão com a mesma contribuição você não precisa fazer o que eu vou fazer aqui agora mas eu sei que você está gostando do vídeo clique no sininho e ative as notificações vamos fazer essa conta, 2 quanto que é o π? é 3,1 quanto que é o raio e a altura? aqui é altura 3, raio 1 aqui é altura 1, raio 3 1 vezes 3, 3 vezes 1 é a mesma coisa aqui é quanto? aqui é 3 quanto que dá isso aqui? 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes esse amiguinho vai dar o que? vai dar 18,6 18,6 como a gente está fazendo tudo em metros essa área saiu em metros quadrados 18,6 metros quadrados essa é a área da superfície lateral de qual do sininho? dos dois eles tem a mesma superfície lateral você não precisava fazer essa conta só de você falar pra mim que a área da superfície lateral a fórmula é 2πr vezes h como o raio e a altura estão os dois elevados ao primeiro grau os dois tem a mesma importância então 3, 1, 1, 3 é a mesma coisa embora no volume você não possa falar isso que no item A até deu uma diferença de volume espero que você tenha gostado a gente se vê na próxima tchau, tchau até mais tchau tchau Tchau, tchau.